Olá, queridos irmãos e irmãs! Você sabia que muitos casais têm utilizado a história de Isaac e Rebeca, aquela lá de Gênesis, para dar embasamento à ideia de que hoje em dia não precisa mais casar, mas somente se juntar está bom? Já que lá no texto bíblico, Isaac e Rebeca, no primeiro momento que eles se vêm, eles já se juntam, já têm relações íntimas e já vão ali para a tenda de Sara. Será que a história de Isaac e Rebeca dá embasamento para esse tipo de casamento, entre aspas? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender essa questão. O pessoal fala, lá atrás não tinha cartório e os casamentos eram válidos, então para que casar hoje em dia oficialmente? Será que essa é uma realidade lá no texto bíblico? Será que não tinha realmente nada oficial nos casamentos? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender com detalhes esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte. Estou confuso em relação à história narrada de Isaac e Rebeca, pois não consegui ver um casamento oficial entre os dois, pois Isaac já encontrou Rebeca e foi direto para a tenda de Sara e os dois já tiveram relações sexuais e foram morar juntos. Isso seria uma indicação de que não existem problemas em morar junto, se amasiar, desde que haja amor, já que não temos a menção de nenhum casamento oficial entre Isaac e Rebeca na Bíblia? Muito obrigado, querido irmão, pela sua pergunta. Ela é muito interessante e você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. E assim como essa, pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Aproveite esse espaço e desde já quero agradecer aos irmãos que têm mandado dúvidas excelentes, que têm trazido aqui um leque de oportunidades para a gente crescer juntos em muitos assuntos bíblicos. Muito obrigado a você que dedica aí alguns minutos a expor a sua pergunta. Muito obrigado mesmo de coração. Quero pedir a você que já deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar esse trabalho. É gratuito deixar o seu like, então você nos ajuda a avançar, a chegar a mais pessoas, e isso é bênção do Senhor. Texto na tela para você, Gênesis 24, versículo 67, diz o seguinte Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Esse é o versículo da qual o irmão cita na sua pergunta. E esse versículo, queridos, ele traz um pensamento geral da maioria das pessoas, que é o seguinte. Isaac, então, encontrou Rebeca. Eles gostaram um do outro e já foram direto para a relação sexual. Já foram direto morar juntos, como marido e mulher, sem casar. Esse é o entendimento geral da maioria das pessoas. No entanto, é um entendimento totalmente errado. Quando nós olhamos para a descrição desse casamento, nós temos 67 versículos que contam essa história do começo ao fim e que mostram que não foi isso que aconteceu. Infelizmente, as pessoas pegam versículos isolados, o último versículo de uma sequência, e concluem. Olha, os dois se juntaram ali e já foram logo tendo relações. Foi assim que aconteceu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu vou te ensinar, por isso fique até o final, para que você tire todas as conclusões de uma forma correta. E nós vamos começar entendendo a união de Isaac e Rebeca. Como que ela aconteceu? Como que ela se deu? Ela foi oficial ou não foi oficial? E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Queridos, estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, se você ainda não está inscrito no canal, está perdendo uma grande oportunidade. Estudos de qualidade analisando a Bíblia. Aproveite esse espaço de Deus e faça a sua inscrição gratuitamente aí no YouTube. Marca também o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. A forma dos casamentos serem legalizados em épocas antigas é muito diferente da forma que é hoje. Obviamente que nós temos diferenças grandes, né? As coisas foram evoluindo, a necessidade de maiores formalidades também. Em nosso país, por exemplo, o casamento tem validade legal pela nossa Constituição quando ele é feito em um cartório obedecendo a todas as regras estabelecidas. Por exemplo, no nosso país, um homem não pode ter duas esposas. Então, existem várias regras estabelecidas que regulam um casamento, se ele está oficial ou não, perante a lei. Mas, nos tempos antigos, nós não tínhamos cartórios, obviamente. E o reconhecimento de um casamento, de uma união, de um homem e uma mulher, era realizado de outras formas. No entanto, não eram formas de qualquer jeito. Não era feito de qualquer forma. Não era algo bagunçado, como alguns pensam. Não era apenas se juntar e o casal já estaria casado do dia para a noite. Pelo contrário, um compromisso de casamento antigamente era também bastante rígido. E eu vou te mostrar isso nessa história de Isaac e Rebeca. Uma linda história de amor e uma história também de muita seriedade a respeito do compromisso de casamento. Olha só, preste bem atenção comigo. Abraão já estava idoso e desejou que o seu filho Isaac encontrasse uma esposa que não fosse dos povos pagãos de onde eles viviam, mas de seus parentes. Então, Abraão já tinha uma ideia aqui de que um jugo desigual, ou seja, seu filho casar com uma moça que não pertencia à mesma fé, não era bom, não era positivo para o seu filho Isaac. Abraão, então, estabeleceu que o seu servo de maior confiança fosse o seu procurador. Então, o que é um procurador? É aquele que vai agir representando uma pessoa, nesse caso aqui. E fez isso na forma de um juramento. Então, você pode verificar lá na história que Abraão faz com que o seu servo jure que vai realizar esse trabalho da forma como Abraão está orientando, como seu procurador. E esse servo, então, teria que viajar lá para os parentes de Abraão com a missão de encontrar uma esposa para Isaac. Observe bem o texto de Gênesis 24, versículos 3 e 4. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus. Então, o jovem procurador ali não poderia buscar esposa cananeia dos pagãos, no meio das quais estou vivendo. Mas você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Bom, vamos lá. Observe que nós temos aqui já uma primeira menção clara de formalidade desse futuro casamento que estava sendo construído. Mas onde, presbítero, que tem formalidade aqui? O servo representante, ou seja, o procurador de Abraão, do patriarca, ele chega, então, depois de tudo isso, a uma determinada região, conforme ordenado ali pelo seu Senhor. E ele é guiado também por Deus. Onde que está a formalidade? Exatamente nesse juramento. E o servo, então, realizando conforme foi determinado pelo Abraão. O servo procurador vai, então, e chega até os parentes de Abraão, onde encontra uma moça, a qual ele revela, primeiro a ela e depois a toda a sua família, toda a sua jornada guiada por Deus nessa missão, de encontrar uma esposa para o filho de Abraão, para o jovem Isaac. Tudo na sequência é contado a família da moça. Observe bem, a missão oficial do procurador, ela é exposta de forma pública para a família. Aqui nós temos, então, mais uma menção clara de formalidade envolvida nesse casamento. Que não foi um mero juntar, como muitos dizem por aí, mas um verdadeiro casamento constituído oficialmente. Agora, fique comigo, olha só essas informações na sequência. Temos na sequência, então, o pai e o irmão da moça dando o seu aval positivo, ou seja, eles não estavam se opondo a esse casamento. Observe bem Gênesis 24 e 50. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Observe o reconhecimento de que o Senhor guiava o servo procurador. Nada lhe podemos dizer nem a favor, nem contra. Então, não havia nenhuma oposição oficial contra o casamento. Mais à frente, na sequência, temos também a menção do aval da mãe de Rebeca. Observe bem Gênesis 24 e 55. Mas o irmão e também a mãe dela responderam, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá ir. Observe aqui, então, o aval positivo de toda a família dessa moça. Mas, na sequência, nós temos o aval da própria moça que diz sim ao pedido formal de casamento trazido pelo jovem ali procurador de Abraão. Gênesis 24 e 58. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Olha que interessante. Temos aqui, então, mais um elemento claro do aspecto legal e formal desta união. Ou seja, uma concordância dos líderes, que eram os patriarcas. Então, vamos dizer que eles eram as autoridades aqui desses povos. Abraão estava lá numa região e lá, os seus familiares em outra região, os patriarcas concordaram e eles eram oficiais, eles mandavam aqui nessas tribos. Temos concordância da família e temos concordância das próprias pessoas envolvidas, no caso aqui, Isaac e também Rebeca, conforme nós vimos no texto. O servo procurador de Abraão, então, passa ainda para a família de Rebeca e para ela também o que chamamos de dote, ok? Você já deve ter ouvido essa palavra. O que era o dote? Eram valores, presentes que eram entregues aos pais da noiva como uma forma de oficializar o pedido de casamento e também o dote era entregue aos próprios noivos como uma forma de ajudá-los a começar a sua vida como uma nova família. Representava um pedido oficial de um casamento. Observe Gênesis 24 e 53. Então, o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Temos aqui, então, o famoso dote, que é mais um elemento de formalidade que existia naquela época para oficializar uniões. Então, era algo que demonstrava perante todos que o pedido de casamento era sério, oficial e que havia, então, sido aprovado por todos. Temos aqui mais uma evidência clara de que essa união não foi simplesmente um juntar e ir direto para a sexualidade, mas sim um casamento totalmente oficial de acordo com os padrões da época. Agora, vamos ver aqui mais uma questão. Então, será que agora dá para a gente analisar que eles tiveram relações sem casar? Vamos entender isso agora? Mas antes, recadinho rápido, aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link para você participar do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Entre lá na página, veja as condições e aceite esse desafio. Eu vou ser o seu professor, estou te convocando para essa missão Vamos estudar juntos desde Gênesis de uma forma muito mais profunda com aulas maiores, tira dúvidas por WhatsApp Vamos crescer juntos com uma pessoa para te ajudar para puxar sua orelha quando você não estudar Eu quero te acompanhar no seu crescimento Vamos lá, então Depois de todos esses detalhes sobre essa preparação oficial do casamento de Isaac e Rebeca Então, temos claramente diante de todos Observe bem, diante das pessoas que eles estavam compromissados legalmente diante dos seus familiares e diante da sociedade, ali das suas famílias Isso estava bastante claro Então agora não temos mais qualquer impedimento de eles exercerem o seu direito de casados de terem as suas relações íntimas um com o outro O que de fato acontece em seguida Após o final de toda essa história de toda essa missão oficial no final de tudo é que nós temos o versículo que eu citei lá no começo Isaac, então, recebe a sua esposa agora e ele leva, então, a sua esposa para a tenda da sua mãe e ela, então, é ali sua mulher Ele a ama e ele foi, então, consolado após a morte da sua mãe Então, toda essa análise, queridos nos leva a verificar que Isaac e Rebeca não tiveram o que nós chamamos por aí de sexo casual nem uma ficada, como os jovens dizem e nem viviam apenas juntados ou amasiados, como é moda para ir pelo mundão afora sem estarem debaixo de um casamento de um compromisso oficial um com o outro e perante a lei e a sociedade de sua época o que vemos é que todos os detalhes exigidos em suas épocas foram cumpridos que a preparação do casamento deles foi um processo guiado por Deus portanto, a bênção de Deus também estava envolvida nessa união e também foi realizada de forma clara diante da sua sociedade ali da sua época das suas famílias e deles também portanto, temos um casamento totalmente oficial com os padrões da época e totalmente válido conforme a Bíblia orienta que os casais tenham com compromisso diante de Deus e diante dos homens então, podemos perceber aqui que não foi uma ficada não foi uma relação casual como alguns tentam distorcer por aí no texto bíblico espero que você tenha gostado desse estudo dessa análise deixo você com mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual eu fico hoje por aqui mas volto no próximo vídeo no próximo dia trazendo mais estudo para você fica com Jesus